E Tantas Vezes me pego rindo à toa, sigo a corrente e vou embora canoa, e tantas vezes me pego rindo à toa, sigo a corrente e vou embora canoa. Para te dar do que eu penso, do que eu posso imaginar, do que eu preciso, te ver dormir, te acordar. O que se passa com você agora? O que se passa com você agora? E Tantas Vezes me pego rindo à toa, sigo a corrente e vou embora canoa. E Tantas Vezes Para te dar do que eu penso, do que eu posso imaginar, do que eu preciso, te ver dormir, e te acordar. O que se passa com você agora? O que se passa com você agora? E Tantas Vezes Tantas Vezes Tantas Vezes Tantas Vezes Tantas Vezes Tantas Vezes Nem tão só e nem tão bem assim Com as lembranças que eu temo em guardar Deixemos de lado então Porque o tempo perdeu seu lugar O passado eu quero e não faço questão De entender a verdade e ferir Você me trouxe aqui Vi o céu e a noite cair Quem é que vai dizer Que o meu voo alivie Como me desprender Se o sentimento existe Quando não vou te ver Quando o presente é triste Nem tão só e nem tão bem assim Com as lembranças que eu tenho em guardar Deixemos de lado então Porque o tempo perdeu seu lugar O passado eu quero e não faço questão De entender a verdade e ferir Você me trouxe aqui Vi o céu e a noite cair Quem é que vai dizer Que o meu voo alivie Como me desprender Se o meu voo alivie Se o sentimento existe Quando não vou te ver Quando o presente é triste É difícil Se o meu voo alivie Ai o voo alivie Se o seu presente x Ruim 리a? Sou assim Espanhol Espanhol Os elementos Espanhol Espanhol Música 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 Santa Tereza Música 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 Mira a glória que o Redentor te vê de cima És barroca no barraco sob estrelas E o tempo inventa nova forma de revelas Santa Teresa Raízes brotam dos telhados sobre mim As tuas árvores em muros sem jardim Pra quem te canta o samba é assim É assim, é assim Pra quem te canta o samba não vem vindo, não vem vindo Santa Teresa Aqui de cima vejo o rio acende lá O céu serena, eu andando devagar Daqui a pouco o bonde vai passar Tua chácara no céu, tu és ruína Mira a glória e o Redentor te vê de cima És barroca no barraco sob estrelas E o tempo inventa nova forma de revelas Santa Teresa Raízes brotam dos telhados sobre mim As tuas árvores em muros sem jardim Pra quem te canta o samba é assim É assim, é assim Pra quem te canta o samba não vem vindo, não vem vindo Não vem vindo, não vem vindo, não vem vindo Não vem vindo, não vem vindo, não vem vindo Eu quero um samba simples quase nada Seguro na batucada De coração, de coração O samba sempre é que vai me levar Pelo fio da alma Um turbilhão sem fim A melodia do povo que canta Amor, alegria Eu sei tudo isso nasceu na Bahia Eu quero um samba simples quase nada Eu quero um samba simples quase nada Seguro na batucada De coração, de coração, de coração De coração, de coração Um samba sim é que vai me levar Pelo fio da alma, um turbilhão sem fim A melodia do povo que canta o samba, um turbilhão sem fim A melodia do povo que canta o amor e alegria Eu sei tudo isso nasceu na Bahia Eu sei tudo isso nasceu na Bahia Eu quero um samba simples quase nada Seguro na batucada Seguro na batucada Seguro na batucada De coração, de coração O samba sim é que vai me levar Pelo fio da alma, um turbilhão sem fim A melodia do povo que canta o samba, um turbilhão sem fim A melodia do povo que canta o amor e alegria Eu sei tudo isso nasceu na Bahia Eu sei tudo isso nasceu na Bahia A melodia do povo que canta o amor e alegria Eu sei tudo isso nasceu na Bahia 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 Vamos lá Se puder me telefona, estou louco pra te ouvir Tua voz acende a chama do amor que há em mim Lembro as noites da fazenda que passamos no verão Teus sussurros ainda fazem balançar meu coração Mas quero mais dessa vida Já fui cowboy, já fui peão E só você, minha linda Vai destruir o meu coração Vou viajar pra Califórnia, vou cantar na televisão Fazer meu sonho, minha história, acontecer, sair do chão Quero arranjar outra linda, meu coração me diz que não E ainda aguardo na memória, tua voz, teu cheiro, teu batom Volta pra mim, demora não Volta pra mim, minha paixão Volta pra mim, demora não Volta pra mim, minha paixão Se puder me telefona, estou louco pra te ouvir Tua voz acende a chama do amor que há em mim Lembro as noites da fazenda que passamos no verão Teus sussurros ainda fazem balançar meu coração Mas quero mais dessa vida Já fui cowboy, já fui peão E só você, minha linda Vai destruir o meu coração Vou viajar pra Califórnia, vou cantar na televisão Fazer meu sonho, minha história, acontecer, sair do chão Quero arranjar outra linda, meu coração me diz que não E ainda aguardo na memória, tua voz, teu cheiro, teu batom Volta pra mim, demora não Volta pra mim, minha paixão Volta pra mim, demora não Volta pra mim, minha paixão Chuva de verão Vem mole a terra, chuva de reflexão Vem regue a alma, chuva de verão Vem mole a terra, chuva de reflexão Vem regue a alma Não há lugar, nenhum lugar melhor pra se viver Que a terra onde se tem a paz e o bem querer Há poucos que não querem paz E detêm todo o poder E muitos que querem a paz, não podem escolher E muitos que querem a paz, não podem escolher Chuva de verão Vem mole a terra, chuva de reflexão Vem regue a alma Chuva de verão Vem mole a terra, chuva de reflexão Vem regue a alma Não há consagração maior que a vida pode oferecer Do que ajudar alguém no mundo a sobreviver Não sou sábio, eu sou alguém Que pensa com empolgação Que todos são iguais e pensam em evolução Chuva Que todos são iguais e falam de evolução Chuva Evolução do amor Evolução da fé Evolução da inteligência dos homens do poder O sábio não quer guerra O sábio não quer dor O sábio quer aprender a sabedoria do Criador Evolução do amor Evolução da fé Evolução da inteligência dos homens do poder O sábio não quer guerra O sábio não quer dor O sábio quer aprender a sabedoria do Criador Oh, 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 oh Chuva de verão Vem mole a terra Chuva de reflexão Vem regue a alma Chuva de verão Vem mole a terra Chuva de reflexão Vem regue a alma Chuva de verão Vem mole a terra Chuva de reflexão Vem regue a alma Chuva de verão Vem mole a terra Chuva de reflexão Vem regue a alma Chuva de verão 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 Chuva de verão